A palavra do Senhor nos fala no livro de Jeremias Pois eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais O sonho ainda não morreu Quem planejou tudo foi Deus Ainda em forma Ele te viu E no Seu livro escreveu Quão preciosos são pra mim Teus pensamentos, ó Senhor Pois são mais altos que os meus São maiores que os meus Então pode sonhar com aquilo que faz Tua alma se alegrar Pode sonhar que num tempo perfeito Deus vai realizar Pode sonhar, pois quem te prometeu Não é homem pra mente Não pode sonhar Teu sonho não morre aqui Quão preciosos são pra mim Teus pensamentos, ó Senhor Pois são mais altos que os meus São maiores que os meus São maiores que os meus Podem sonhar, ó Senhor Pode sonhar o teu sonho Não morre aqui São tempos difíceis para aquele que é um sonhador Mas é no deserto que o nosso Deus É um provedor É um provedor Mas é tão lindo quando o teu sonho É enfim acontecer E sem acreditar Você só vai agradecer Não pode sonhar com aquilo que faz Se tua alma se alegrar Tua alma se alegrar Pode sonhar Pode sonhar Se dau muito perfeito Seus pensamentos, ó Senhor Podem sonhar Seus pensamentos, ó Senhor Você pode sonhar Pois quem te prometeu Seu senhora Não é homem pra mim Pode sonhar Pode sonhar Pode sonhar O teu sonho não morre aqui Não morre aqui Pode sonhar, o teu sonho não morre aqui Pode sonhar, pois o teu sonho não morre aqui Pode sonhar, pois o teu sonho não morre aqui